Eu vou cantar uma música da Manu Gavassi, Planos Impossíveis, vamos lá? Hoje eu tenho de falar toda hora com você As mãos impossíveis pra te ver, mas também são tão reais O que aconteceu, eu nem me lembro mais Eu poderia escrever, meu Deus é só pra você Poderia te falar meus motivos pra gostar tanto de você Me diz quando a gente faz o que é Eu poder te ameaçar e tentar te explicar a falta que você me faz Eu não aguento mais Ficar tão longe de você Você me diz que passa bem E que não para de pensar em mim também Adorante de dormir Por dois segundos eu consigo até sorrir Por quê? Essa complicação Distância é o fim Para quem tem coração Será que eu devo te dizer? Eu quase choro quando falam de você Mas eu consigo segurar Eu tenho certeza que ninguém vai reparar Que eu vou cada vez pior E a saudade é cada vez maior Eu poderia escrever, meu Deus é só pra você Poderia te falar meus motivos pra gostar tanto de você Talvez não eu tenha isso Não te diz quando a gente vai se ver Eu poder te abraçar e tentar te explicar a falta que você me faz Eu não aguento mais Ficar tão longe de você E eu nem sei se algum dia eu já me senti assim Eu nem me lembro de querer alguém como eu quero você pra mim E é por isso que eu vou te dizer Que poderia escrever uma canção só pra você Poderia te falar meus motivos pra gostar tanto Se você me diz como a gente vai saber Pra eu poder te abraçar e tentar te explicar A falta que você me faz Eu não aguento mais Ficar tão longe de você Beleza? Obrigada!